No último encontro nosso, nós começamos a discutir sobre avaliações. E no encontro anterior, nós discutimos quase que filosoficamente o que significava avaliação, o que era uma prova, que para mim é fundamental. Prova é um ponto-chave dentro do processo educacional, que inclusive, no último encontro eu defendi isso, inclusive, é um instrumento de poder que muitos professores usam de forma indevida, e ela é fundamental, o processo de avaliação é fundamental. Hoje nós vamos continuar o processo, só que agora nós vamos fazer o que eu já tinha começado a discutir na aula, no encontro anterior, nós vamos fazer um trabalho de chão de fábrica. Ou seja, eu estou preocupado com o que é feito para avaliar. Todo o material que eu vou apresentar aqui, eu retirei do meu computador, dos meus arquivos pessoais, de como eu organizei esse material em sala de aula, em colégio, baseado nos erros que eu cometi, inclusive eu apresento um erro aqui, engraçadíssimo que eu cometi, erros que eu cometi na organização de arquivo, erros que eu cometi na elaboração de questões, e o estudo, eu tenho muita prática em montagem de questões, muita. Então, eu estou preocupado em saber como é que se monta a prova, como é que se organiza arquivo numa escola, como se deveria fazer, como seria maravilhoso ser feito, porque eu tenho, na verdade, uma condição de um professor que trabalha feito maluco, com frequência, inclusive, final de semana está trabalhando, que para mim é um grande problema do professor é ter que levar o material para casa. Então, a gente tem que pensar em como é que você vai realizar, de fato, como é que a coisa acontece para valer, qual a condição que a gente tem. Inclusive, já começo falando uma coisa que eu sempre defendi. Exatamente por essa correria, o magistério é um processo de repetição. Só se ganha dinheiro no magistério repetindo as coisas. Se alguém aqui faz, eu bato palma, duvido muito, porque eu já tive uma discussão, inclusive, com a minha mulher, que também é professora, era professora de português, que cada prova dela, uma vez, cada prova que eu faço, ela quer fazer uma prova diferente. Então, sai do magistério. Porque, por exemplo, quando eu tinha três turmas de sétima série, vamos dizer, eu tenho três turmas de sétima série numa escola, eu tentava montar a mesma prova para as três, de forma, não deixa sair, todo mundo faz isso, não deixa sair de sala, porque em seguida vem outra prova, você tenta repetir o que você fez, porque senão você fica louco. De um ano para outro, agora, a gente tem que ter determinados cuidados. Por exemplo, eu trabalhava muito em escolas grandes, durante um período da minha vida, eu trabalhei em grandes escolas do Rio de Janeiro, grandes escolas significa particulares, que significa que o pessoal tem dinheiro. Se o pessoal tem dinheiro, gera-se nessa escola um mercado paralelo de aula particular. E tinha professores, inclusive, eu tenho o nome de uma delas, que ela mesmo falava que queria o meu material, que era especialista em dar aula particular para aluno meu, o que significa que ela possuía todas as minhas provas. Então, de um ano para outro, eu não podia repetir questões. Primeiro que já não se repete, porque o aluno do ano anterior tem a prova e passa por de cá. Está certo? Mas eu mantinha os arquivos que, de coisa de três, quatro, cinco anos, eu começava a recuperar as questões, fazia umas alterações e recolocava. E por que eu falo repetição? Aula de geometria espacial. Se você já montou prova de geometria espacial desenhando, um desenho de geometria espacial, eu usava muito o Word, o material do Word para desenhar, o Word tem ferramentas de desenho muito boas e o computador entende como texto, a figura fica pequenininha e é perfeita, só que para desenhar com aquela ferramenta, você perde uma eternidade de tempo montando uma figura. Você perdeu, sei lá, três horas montando a figura. Pode estar certo que eu vou usar essa figura esse ano, ano que vem eu vou fazer uma alteração nessa figura e usei ela de novo e depois eu mudo mais um pouquinho e uso de novo. Está certo? Então, o processo de repetição, ele é fundamental. Se é fundamental para ganhar dinheiro, ninguém aqui é santo. Essa história de que... e eu ficava irritadíssimo. Duas frases que me irritavam em escola. Uma, isso aqui é uma família, não é não. Escolhe a empresa, eu sou empregado e trabalho por dinheiro. Esse troço de que isso aqui é uma família, meu pai não me coloca para fora de casa. Pelo menos um pai normalmente não faz isso. O patrão me demite. Não tem esse papo de que escola é família. É uma comunidade, eu gosto das pessoas, certo, mas meu colega não é meu irmão. São relações distintas. Outra que me irritava ao limite, magistério é sacerdócio. Não é não. Magistério é profissão. Eu ganho dinheiro. Não, a gente tem que pensar nas criancinhas. Penso nas criancinhas do Brasil inteiro. É que estão na frente dessa lista, são os meus dois filhos. Eu tenho que pensar nas criancinhas, sobretudo os meus filhos. Então, não tem esse papo. Não, faz em nome de educação. Não faço, não. Faço em nome de um salário. E diante dessa condição, de ser uma profissão, você cria estruturas para ganhar dinheiro. E uma delas são os processos de repetição. Aula. Todo mundo tem aqui. O inferno. Você vai dar a primeira aula da tua vida sobre PA e PG. Se você lembrar como é que possivelmente você montou, você deve ter pego um livro, porque o livro é a grande chave do processo educacional. Lido, estudado um pouquinho e criou uma estrutura para a tua aula. Praticamente, durante anos, se não o resto da vida, aquela vai ser a sua aula básica de PA e PG. Você repete a aula. Você altera uma coisinha, acrescenta, melhora, mas você criou a sua aula. Está certo? Então, o processo do magistério é um processo repetitivo. Eu, primeiro ano meu de magistério, eu comecei com pré-vestibular. Eu dava nove vezes a mesma aula em um dia. Que eram cinco turmas de manhã e quatro turmas à noite no mesmo curso. E era engraçadão, porque as últimas aulas eram mais rápidas. O que que acontecia? Eu já sabia quais as dúvidas. Já estavam montadas as piadas. Então, a primeira aula, não dava tempo para falar tudo o que eu tinha organizado. Iniciando, eu organizava a aula, preparava, que são dois momentos chaves da tua vida, preparar a aula para valer. Quando você inicia e quando você está terminando o magistério, aí inicia, você prepara a aula. Começava as primeiras aulas, não dava para falar tudo. Nas últimas, sobrava um tempo. Sobrava tempo por quê? Porque antes que vocês perguntem, eu já dava resposta. Então, ganhava um tempo na brincadeira. Mas é um processo repetitivo, mas pré-atenção. Era pré-vestibular. Eu dava, inclusive, com a mesma piada. Se alguém assistisse de manhã e de noite, ia escutar a mesma piada. Porque você montava uma espécie de script. E eu ganhava dinheiro. Preste atenção que eu ganhava dinheiro. Porque eu gastei tempo, com todo carinho, montando a aula. E dava nove vezes a aula. Então, eu ganhei nove vezes o trabalho que eu tive em casa. Então, se eu perdi meu domingo, sei lá, tarde inteira do meu domingo, para poder montar a aula que eu ia dar na segunda, eu gastei uma tarde e dei aula o dia inteiro. Agora, não, para cada turma. Aquela turma tem um pessoal com um pouquinho mais de idade, a outra turma vai ter, eu vou ter que bolar uma aula diferente. São nove aulas, eu vou precisar de nove tardes. Não tem como fazer isso. Está certo? O magistério é um processo repetição. Claro que você adapta. Claro que, conforme você vai ganhando experiência, se você sabe que uma sala é diferente da outra, você usa o mesmo padrão de aula, mas na hora você altera. Claro que eu sempre falei também que o magistério é... O professor é uma espécie de artista da improvisação. Você entra dentro de uma sala... Isso eu falava na direção, coordenador de escola, eu falava, olha, eu tenho... Quando eu entro para dar aula, eu tenho ideia do que falarei. Mas o que vai acontecer, eu não sei. Porque você já deve ter passado para você... Para preparar a aula toda montada, chega em sala, está uma... como é que é? DER, uma discussão de relacionamento, dê um rolo qualquer em sala de aula. Você não tem condições de dar teorema de Pitágoras mas no meio daquela confusão. Suspende o teorema de Pitágoras, vamos discutir o que está rolando na sala de aula. E acabou. O que é? Aquilo acabou. E quando um maluco, no levanto dele, faz uma pergunta que você não esperava, e a pergunta é riquíssima. Você pega todo o material que você preparou, separa, e começa a falar sobre aquilo. Então, ela é um processo de improvisação. E essa capacidade de improvisação, quem te dá é o tempo. Porque você tem todo um cabidal de experiência que te permite improvisar na hora. Mas no início, a maior parte das vezes, se tiver que fazer improvisação muito, o professor termina a base. Faz uma pergunta e agora. Inclusive, tem uma coisa. Ah, tem problema de falar que não sabe? Chão de fábrica. Eu estou falando que eu quero professor. Primeira semana, primeiro mês, cuidado, você deve falar, mostrar, porque você está avaliando a turma, mas a turma está te avaliando. Depois que a turma pegar confiança em você, ô, meu filho, aí você faz o que quiser. Tem gente que não sabe, mente. E mente e fala que está mentindo. E não vai dar rolo. Você falou, falou um monte, depois você fala, tudo que eu falei, isso aqui está errado. O que você falou? Porque vocês acreditam em tudo que eu falo, o que é que eu posso fazer? Está certo? E depois você conserta, obviamente. Mas isso depende de a turma ter confiança em você. Saber com quem está falando. Então, o início da brincadeira, do processo de matrícula, todo ano. O início do ano é sempre tenso, razoavelmente, porque você vai entrar no processo de avaliação. Você avalia a turma, a turma te avalia, e você vai tentar criar uma relação de confiança. Depois que essa relação de confiança está feita, vai lá.